Pra você que está assistindo esse vídeo agora, aqui é o Nando, tudo bem com você? Já aproveita, deixa o seu like e se inscreva no canal. Iron Commando é um jogo repleto de ação e com bons gráficos. O estilo do jogo lembra muito Final Fire, e esses jogos do gênero bater, correr e ir pra frente sempre. O perigo veio do espaço. Um meteorito entrou na atmosfera da Terra, trazendo o caos. Após algumas observações, cientistas descobriram que o meteorito era radioativo e deveria ser destruído. Infelizmente, alguns terroristas querem tomar posse do meteorito. A missão do Iron Commando é recuperar o meteorito e evitar uma mutação genética mortal. O jogador poderá controlar Jack ou Shang-Li, avançando os níveis enquanto derrota os inimigos. Em alguns níveis, você poderá andar de moto, jeep e até mesmo de kart. O game disponibiliza um grande arsenal de armas ao jogador, tais como facas, granadas, pistolas, metralhadores, escopetas, um taco de beisebol, entre outros. Aero Commando é um beat-up. Originalmente lançado em 1994, exclusivamente para o Super Famicom, e que recentemente foi lançado no ocidente pela Pickle. Ele nos faz assumir o papel de um dos dois personagens jogáveis, em uma missão para evitar que um asteroide caia nas mãos de uma organização terrorista. Escolha qualquer um dos dois, que não há diferença entre eles. Temos acesso a um único botão usado para atacar. Um para pular, outro para agarrar, e finalmente um para pressionar no ar, para ativar seu ataque especial com granadas. O que realmente diferencia este jogo, é o fato de que todos os inimigos estão armados com uma arma. Faca ou outras armas mortais, todos com a intenção de matá-lo. Felizmente para nós, cada vez que derrotamos um inimigo, ele geralmente solta uma arma. Quando o inimigo soltar a arma, você pode usar, seja uma metralhadora, espingarda, revólver, faca, bastões, e também você pode pegar tipos de guloseimas para manter o seu vital. Não há realmente nenhum sangue neste jogo, pois se trata de um título Super Nintendo que normalmente não tem muitos jogos violentos, além da série de Mortal Kombat. Neste jogo, um ferimento de bala causa quase o mesmo dano que um soco, servindo mais para estender os seus combos ou manter os inimigos à distância em vez de uma arma fatal. Ser derrubado fará com que tudo que você equipou saia de suas mãos, o que significa que ir apenas para o ataque, só porque você tem uma arma automática, pode acabar mal e deixá-lo desarmado. Não se pode simplesmente cuspir balas livremente. Todas as armas têm munição limitada, e é importante fazer o seu uso valer a pena, pois os inimigos nem sempre soltam mais munição para recarregar. As armas corpo a corpo também têm um número pré-definido de vezes que podem ser usadas, criando estratégias de quão perto sua arma está de se tornar inútil, e onde estar a próxima que você pode pegar. Na primeira fase é muito divertida, mas na segunda eles apresentam cães que realmente atrapalham o fluxo de combate, pois são muitos menores e seus ataques comuns não são registrados neles. Mais tarde, eles adicionam um inimigo ainda mais irritante, que é apenas uma cobra que quer matá-lo por qualquer motivo. Essas cobras são o inimigo mais desafiador do jogo, já que você não pode atingi-las de mãos limpas. É recomendável guardar granadas para sempre que um desses dois inimigos aparecer para poupar da dor de cabeça. Granadas são muito menos úteis do que você esperaria de um ataque especial, com usos limitados. Eles causam muito pouco dano e não podem nem matar uma cobra com um uso. Têm um alcance terrível e nem pausam o tempo, para que as armas no chão não desapareçam, enquanto essa longa animação se desenrola, deixando você em uma posição ainda mais difícil. É sem dúvida um jogo difícil, mas geralmente pelas razões erradas. O primeiro são os objetos em primeiro plano, que estão constantemente bloqueando sua visão do que está acontecendo, ou são colocados de tal forma que você não pode ver quando uma arma cai no chão. E a segunda é que às vezes é injusto, levando a maioria de suas mortes a parecer mais uma punição ou uma maneira de fazer você desembolsar mais moedas, mesmo que não seja um jogo de arcade. Se gostou do conteúdo, deixe nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. E aí 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 Obrigado.